Bom galera, eu me deparei aqui com uma situação onde aqui nós temos dois modelos de conectores O circuito já está desenergizado, então aqui eu tenho um condutor de neutro, aqui eu tenho um condutor de fase nesse conector São modelos de conectores diferentes, uma é de torção, o outro ali é de borne automático Como vocês podem ver, a mesma pessoa fez a instalação dos dois conectores E como vocês podem ver, esse modelo aqui onde eu estou com a mão, não apresentou problema Já esse aqui de torção apresentou Não que estou afirmando que um seja melhor que o outro Ali decapou o cabo e entrou com ele nos bordes Esse aqui, o de torção, você une os cabos e torce Olha lá, derreteu a isolação E esse chuveiro, ele está ligado na posição inverno Potência máxima E aqui, apresentou falha na conexão Com isso, veio aquecer o conector A mola dele aqui, ficou até exposta O conector derreteu, aqui o conector também Já esse aqui, não apresentou Tirei aqui, normal Concluímos que a pessoa que fez a instalação Teve mais dificuldade para trabalhar com esse tipo de conector Do que com esse modelo E devido a falha aqui na conexão Ocasionou essa situação aqui Aproveitando pessoal, essa situação aqui O que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste Eu estou aqui com um modelo de luva Uma luva de cobre Essa luva não é pré-isolada Eu vou ter que isolar Essa aqui é uma luva que permite a conexão De prolongamento entre dois condutores Existe também no mercado Aquelas luvas pré-isoladas As mais comuns Então essa aqui eu vou ter que usar E fazer a isolação Ela é para a conexão de condutores De acordo com a pitona A sessão que eu tenho aqui Aqui eu já coloquei Fiz a crimpagem E o que eu fiz aqui pessoal? O condutor de neutro Que tinha derretido anteriormente Eu coloquei esse conector aqui O mesmo modelo que estava antes No condutor de fase Então eu coloquei ele aqui No condutor de neutro E fiz a crimpagem Da luva De emenda Aqui ó Fiz a crimpagem dela Está firme Não solta Feita a crimpagem da luva Nos condutores de fase No condutor de fase Desse circuito do chuveiro Então agora Agora que eu vou isolar Eu fiz a crimpagem Dessa luva Com esse modelo de alicate Aqui ó Ele fez essa crimpagem Na luva Eu tenho um vídeo Todo detalhado sobre ele No vídeo anterior Eu gravei esse vídeo Eu vou deixar o link na descrição Ele crimpa Esse modelo aqui Crimpa de 0,5 até 16 milímetros Terminais tubulares Tendo retrato Fiz a isolação Eu fiz a conexão Do condutor de aterramento também Vamos fazer um teste Nessa conexão Que eu acabei de fazer Daqui a um mês Eu vou gravar um vídeo Aqui no canal Mostrando O depois Depois de um mês A situação Dessas conexões Eu coloquei esse conector No condutor de neutro Que antes apresentou Problema na conexão E no condutor de fase Que antes Não tinha apresentado problema Onde estava Esse conector anteriormente Eu coloquei a luva Esse chuveiro Vai continuar Sendo utilizado aqui Na posição Inverno Na máxima E daqui a um mês Eu vou filmar Para vocês A situação Em que vai Se encontrar A conexão Se apresentou falha Se não Qual a situação Beleza? O chuveiro funcionando já E daqui a um mês Galera Vou voltar com vocês Mostrando As situações A situação Da conexão Das conexões Aproveita para se inscrever No canal Curtir Compartilhar Nas suas redes sociais Galera Tamo junto aí Canal Coisas de Eletricista Junto com vocês No dia a dia Abraço Tchau